Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E galera, hoje foi lançado os desafios da semana 4 do passe de batalha dessa temporada 7 Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios E se eu te ajudar a resolver os desafios, você também pode me ajudar Lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador E digitando minha epic tag BKS Vagabros, você estará me ajudando muito É sério, você não perde nada, você apenas estará apoiando aqui o meu canal E eu ficaria muito feliz mesmo aí com a sua ajuda, ok manos? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você usar um avião Tormenta X4 em diferentes partidas Em 5 partidas diferentes Estarei mostrando para vocês as localizações, os locais no mapa que possuem os aviões Basta você pegar um deles em 5 partidas diferentes para fazer o desafio bem simples de fazer Outro desafio é para você lançar fogos de artifício 3 fogos de artifício Estarei mostrando aí para vocês o local de todos os fogos de artifício que estão espalhados pelo mapa Tem muitos, mas você só precisa lançar 3 fogos Então eu vou mostrar a localização exata de 3 deles aí no mapa Um fogo de artifício fica numa mansão de pedra, perto aí do bosque Lá murioso tem logo um fogo na frente dessa mansão Basta você lançá-lo, bem simples É como se você estivesse ativando um baú Outro fogo de artifício fica bem atrás daquela lhama, perto do cruzamento da sucata Bem fácil de achar também E outro fogo de artifício, para você já completar essa missão Fica bem perto aí de margens esnobs Duas casas logo abaixo aí do local Tem no meio dessas duas casas um fogo de artifício É só você ativar que você completa o desafio E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes em postos avançados de expedição São aquelas paradinhas vermelhas que tem algumas tirolesas E alguns aviões que tem o símbolo do Robomira também, beleza? Estaria mostrando para vocês os locais desses postos avançados de expedição Basta você eliminar 3 oponentes perto desses locais aí E eu recomendo você fazer isso o mais rápido possível Porque o pessoal vai estar caindo ali para fazer o desafio o mais rápido possível também E agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles possui estágios O estágio 1 é para você destruir cadeiras 80 cadeiras O estágio 2 é para você destruir postes de madeira E o estágio 3 para você destruir pallets de madeira E outro desafio é para você causar dano com picareta ao oponente Sem de dano usando aí a sua picareta bem fácil de fazer também O penúltimo desafio da semana 4 é para você eliminar oponentes na Aldeia Alegre ou no Parque Agradável 3 oponentes nesses locais 3 oponentes você precisa eliminar no total nesses 2 locais E o último desafio dessa semana possui estágios também O estágio 1 é para você vasculhar a letra O ao oeste do Parque Agradável Essa letra fica lá naquela mansão assombrada perto aí do parque Agradável Logo embaixo da casa do lado de fora bem fácil de achar O estágio 2 é para você procurar a letra S no Bosque Lamorioso Para ser bem sincero eu demorei para encontrar essa letra aqui Fica lá na base secreta do Bosque Lamorioso em uma das salinhas, beleza? Só você dá uma volta que você encontra essa letra facilmente O estágio 3 é para você procurar a letra M na cratera empoeirada Essa letra fica em uma das salinhas que fica ao redor do centro da cratera empoeirada O quarto estágio para você procurar a letra N debaixo de um lago congelado Fica no antigo Bosque Gorduroso, né galera? Você consegue entrar no mercado da cidade pelo telhado Você entra ali, né? Você já encontra a letra escorada na parede muito, muito fácil E o último estágio é para você visitar o símbolo Nons em Via do Varejo E bom, o símbolo Nons fica no mercadão, né? Lá na cidade de Via do Varejo, bem fácil de achar Acho que todo mundo deve saber onde que fica esse local Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se eu te ajudei, mano, se esse vídeo foi útil para você Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E você também pode me ajudar, né? Como eu falei no início do vídeo, me apoiando lá na loja Colocando minha abic tag, que eu ficaria muito, muito feliz mesmo aí com a sua ajuda E você também pode mandar esse vídeo para seu amigo Para ele ficar sabendo como resolver os desafios dessa semana 4, né? Para ele chegar junto aí com você na categoria 100 nessa temporada Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!